Agora já temos os pediscos, estamos prontos para a festa. Só está a faltar uma coisa. A música. Eu resolvo. Vou só carregar nestes botões. Honestas, parece um jogo da sorte. Não era o que eu queria. E que tal este botão aqui? Ou talvez este aqui? Ou talvez este? Ou este botão? Ou este? Ou este? E que está descontrolado? Não, os pediscos. Eu vou cobrar a toalha. Espera, espera, espera. Talvez seja este ou este. Ou talvez seja este ou este. Ou este? Ou este? Ou este? Ou este? Ou este? Ou este? Eu confio, eu confio, eu confio! Ah, nada resulta. Tenho uma ideia. Uau! Está arranjado. Agora podemos começar a festa. Vamos dançar. Fala, Pugs. Que lindo para jogar beisebol. Aí vai a boa. Boa! Uou! Uou! É linda! Uhul! Eu diria que foi uma vitória. Looney, construtores, daqui fala o Bugs? Aham. Aham. Com o meu veículo sou capaz de tudo. Aham! Entra em ação. Ele está preparado. Veículo ligado para a construção. Vais ver, seja onde for. Ele vai te ajudar. Só tens de o chamar. Porque é um construtor. Toca a dançar. Força sem parar. Começa a escavar. Uhul! O que foi meu? Vá lá, segue a corrente. Este coelho tem estilo. Ei! Vai fazer algo diferente. O que foi meu? Seus dotes são portais. Do cenoura em punho. Para! Fazer sempre mais. Uhul! Ele é original. Contigo vai alinhar. Máquina pronta a escavar. E depois toca a relaxar. Trabalha a todo o vapor. Só tens de o procurar. Ele não irá falhar. Não há coelho melhor. Toca a dançar. Força sem parar. Começa a escavar. Uhul! O que foi meu? Vá lá, segue a corrente. Este coelho tem estilo. Ei! Vai fazer algo diferente. O que foi meu? Seus dotes são portais. Do cenoura em punho. Para! Fazer sempre mais. Os Looney Construtores cumprem sempre a missão. Ok, Equipe Looney. Está na hora de lavar os carros. Qual é o problema dos carros? Sim. Olha para eles. Doce! Não se preocupem. Eu sei como resolver. Por aqui, doença boas e o Tui tem a chagua. Sim, senhora, senhora capitão. Eu seco enquanto o Bugsy limpa os interiores e o Duffy termina com a cera. Como queira, graça-me bem. Ótimo. Vamos a isso! Já, 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 já acabei. E esta roda? Talvez um pouco mais. Deixa-me fazer isso, Tui-Ti. Tui-Ti. Água é para pôr nos carros. Não em nós. Muito fixe. Olha o Naná tem pés. Oh, acho que troquei as tarefas. O Poffy demora muito em assabuar os veículos. O Poffy distrai-se quando todo o tempo piada. O Duffy tem energia a mais para encerrar com cuidado. E o Tui-Ti é muito pequeno para a mangueira. Eu consigo resolver. Vamos tentar de novo. Socorro! Tui-Ti, Tui-Ti, tu és a luz mais veículos. Davi, usa a tua energia para enxaguar com a mangueira. Pugs, tu seca-los e eu limpo o interior para evitar distrações. A maioria, pelo menos. E, Pocky, tu enceras na perfeição. Eu só tinha de entregar a tarefa certa à pessoa certa. É isto é que eu chamo de serviço limpinho. Ponga bem! Vamos lá jogar... A macaca! Ele que passou! Saltas é mesmo comigo? Luni Construtores, fala a Lola. 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 Com o meu brinco eu sou capaz de tudo! Projeto feito, melhor não há. A Lola está pronta, ela tudo dá. Ela toma as rédeas chai para liderar. E arranja tudo o que tu precisas. A ação é agora na sua escavadora. Motiva e inspira e o mundo delira. Preparem-se, acham bem. A Lola está a chegar. Preparem-se, acham bem. O ritmo vai dominar. Preparem-se, acham bem. Momentos divertidos, a Lola pode ajudar. Ela é... Todo um rio hoje. Ah! Esperam! Sempre que há uma coisa a atrapalhar. A Lola entra em ação sem se atrasar. Tem tudo planeado na perfeição. Porque é estudo, tem, tem coração. Alegre e contente, está sempre sorridente. Arriscam em tudo para o céu alcançar. Preparem-se! Preparem-se, acham bem. Ela sabe o que quer. Esteja onde estiver. É a linda, mas é da ser. Preparem-se, acham bem. A Lola está a chegar. É rápida a construir. Está confortável. Preparem-se, acham bem. Movimentos divertidos, a Lola pode ajudar. Ela é toda... Ouvir! Apareceram? E tudo isto num só dia de trabalho. Mais um belo dia de trabalho, equipa. Acho que merecemos um belo D.I.D. O que é isso? D.I.D. significa descanso e descontração. Eu mostro-vos o que é descanso e descontração. Um banho de lama. Muito luchooso. Mergulho de barro! Entrem! A lama está ótima. Oh, isto é tão relaxante. Oh, obrigado, Cris. Ah, isto é tão bom. Tenho aqui algumas funções novas. Oh, a banheira que me apanar desta forma. Considere isto uma massagem. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, o bruxa-me mesmo. Ah, o bruxa-me mesmo. Uh-oh, oh, oh. Uh, ah, o bruxa-me mesmo. Uh-oh. 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 Pronto. Tenho só mais uma função pra vos mostrar, amigos. Uh-oh! Não se sentem descontraídos? Muito bem, equipa! Está tudo em posição! O Bugs lança-me do carrinho! Eu vou através dos pneus! Falta o nome favem fruflável! E a terra sobre o alvo flutuar no lago! Vamos lá! Looney Construtores, fala o Gafi! Excelente! Vamos lá! Com o meu veículo, sou capaz de tudo! Pipocas! Venham buscar as suas pipocas, quem digas! Hoje vai ser a loucura total E o Davi mostra como é natural O que podes criar Vamos com o Fá! Ele tem talento e faz sempre a sua parte Gosta de fazer as mais loucas obras de arte E quando acham que acabou Mal começou Vamos divertir-nos! É um pato fabuloso É um pato fabuloso O seu caminhão famoso Ele é selvagem e feliz Veja um louco pato da afim Ele quer ser o melhor e gosta de sonhar Até se esquece da equipa ajudar Mas consegue sempre no final Mudar o que está mal Vai ser brutal É um pato fabuloso É um pato fabuloso O seu caminhão famoso Ele é selvagem e feliz Veja um louco pato da afim Foi um grande dia, senhor Guacamole Ah, como eu gosto Horas de almoço Alpace Tomate Uma, 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 uma mostarda Está, está, está perfeito Ei, Parque Três a segundo Isso está mesmo macio Obrigado Ai, seus É melhor voltar a mamus Alá, Parque Podes ajudar-me a apanhar umas flores? É claro, Lola Eis um caminho Toma, Parque Tenho mais Ótimo Toma lá, Lola Oh, é melhor voltar ao meu almoço agora Olá, Pookie A tampa dos picos está muito apetada Pode-se ajudar-me à pílula Sem problema, Twitty Obrigado, Pookie É melhor voltar ao meu almoço Eis o porco que eu procurava Preciso de ajuda numa coisa Esta cadeira não fica aberta Está a dizer? Esquece! Esco... Ok, queres luta, cadeira? Estou cheio Tenho tanta fome, só quero comer a minha ameaça antes Ótimo, porque temos uma surpresa para ti, Pookie Aqui tens uma mesa para comeres Porque tu, na nossa vida, facilitas tudo E umas flores Porque tu alegras o nosso dia E no fim de tudo, o teu almoço Isto tudo é para mim? Claro! Estás sempre a ajudar-nos E prepararmos-te uma coisa boa, amigo Isto é mesmo perfeito Está muito melhor Bom, 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 bom trabalho, Tuffy Obrigado, Porky Agora, agora está perfeito Uh! Lúni-Construtores, fala o-o-o-o-o-o-Porky Sim, sim? Aham! Com o meu veículo, sou só capaz de tudo Mais uma construção, o sol está a brilhar Este porquinho alisa o chão sem falhar Sem parar, sem parar Para ninguém se atrasar E quando tem uma tarefa ele entra em ação Gosta que tudo corra bem sem aflição Tudo vai ficar perfeito, a porquê bem imaculado Tudo vai ficar perfeito, a porquê muito bem preparado Tudo vai ficar perfeito, a porquê sem confusão Acha o que houver ele dá uma mão Ele segue sempre as regras até ao fim Gosta de segurança e trabalhos em chifim Ele é assim, sempre feliz, ele é um lumi Vai dizer os medos e enfrentar os perigos Para chegar à meta e dizer a tudo amigos Tudo vai ficar perfeito, a porquê bem imaculado Tudo vai ficar perfeito, a porquê muito bem preparado Tudo vai ficar perfeito, a porquê sem confusão Aja o que houver ele dá uma mão Acho que aqui é tudo amigos Hoje está tanto calor Mas alguém aqui tem seda? Oh, após que os miúdos também têm sido É o maior imão que eu já vi Conhecem o ditado, se a vida te dá um imão gigante Faz uma imunata gigante E é exatamente isso que vamos fazer para os miúdos Vamos a isto, Equipa Lune Usa a cabeça, não a força O limão está mesmo lá em cima Mas a escada deve lá escar Talvez se eu fechar os olhos não tenha tanto medo Boa tentativa, Parque Deixa-me tentar à minha maneira Pronto para o lançamento Consegui Ei, porquê que não vimos esta banana antes? Obrigado amigo Tive uma grande ideia Vamos mal imão Bom jeitinho Os miúdos Eu diria que a nossa banca do imunata foi um enorme sucesso A obra de hoje está quase pronta Múni Construtores Múni Construtores O nosso papo tem de cumprir este mar Podem ajudar-nos Eu ganho disso Múni Construtores Múni Construtores Fala ao Tweety Oh, é peixado Com o meu veículo sou capaz de tudo Vamos falar deste pássaro trabalhador Na sua equipa em que é construtor Vai juntar-se aos colegas para conversar E juntos planear a tarefa acabar Sempre que temos um peso pesado Este jovem canário é logo chamado Dá as suas ideias com imaginação E enfia o capacete para a construção Chega para ajudar Chega para ajudar com a sua grua em ação Chega para ajudar com dedicação Chega para ajudar Ele dá conta do recado Vão ver Ele vai surpreender Uh, yeah Uh, yeah Ele aceita um trabalho, seja onde for Só quer ajudar, ele é o maior Ele nunca desiste e consegue acabar E quando há um problema tem de improvisar Chega para ajudar com a sua grua em ação Chega para ajudar com dedicação Chega para ajudar ele na conta do recado Vão ver Ele vai, ele vai, vai surpreender Ah, ador o meu trabalho Muito bem, Equipa Luni Já sabem as regras Quem procura, conta até 30 enquanto os outros se escondem Pode esconder-se em qualquer sítio da base Uhum Tweety, é a tua vez de procurar Ok, equipa Eu vou fechar os olhos e contar até tinta Um, dois, dez, quinze, dez-seis, vinte e nove, tinta Departes ou não, aqui vou eu Está alguém na sala de reuniões? Ahá! Acho que vi as orelhas do coelho Hum Está alguém escondido no sótão? Aparece, aparece, estejas onde estiveres Hum 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 Encontrei-te-o Bom trabalho, Tweety Talvez esteja alguém na sala de convívio Ahá! Ahá! Esses óculos tontos parecem mesmo a cauda do Davy Hum Hum Olá, senhor Guacamole Viste o Davy? Hoje não Sinto, obrigado Ei Ouve lá, de certeza que tu não viste o Davy Encontrei-te, Davy Bom trabalho, Tweety Senhor Guacamole, como é que foste capaz? Vamos ver se alguém se escondeu na sala de jogos Ah Apanhei-te! Hum Hum Passei a mover a cauda de um fogo A cauda do parque e a enrolada Hum Hum A-a-a-olá, tuto Tweety Poggy Encontrei-te Pois foi Agora só tenho de encontrar o Bugs Ótimo A-a-ajudas-me a descer primeiro Aqui não está Nem aqui Aqui também não está Poggy Poggy Ah Acho que vi umas oelhas de coelho Eu vi, eu vi umas omelhas de coelho Encontrei-te, Bugs Uau, pensei que não me encontravás aqui em cima Ótimo trabalho, Twitty Obrigado, Equipe Albuni Posso ser pequenino, mas tenho uns olhos de falcão Boca pra ser, tanta boca pra ser Vamos construir, que está na hora Sabe ferramenta e sem demora E cada tarefa é especial Ei, vai ser tão brutal Vem responder a cada chamada Pequina ou grande, obra confirmada Não gusta nada Toca a pôr o capacete Toca a pôr o capacete Somos os maiores Procópio Os lumi-construidores cumprem sempre a missão Voca a pôr o capacete Toca a pôr o capacete Que sejam ideias pequenas ou maiores Qualquer tarefa é para os municonstrutores Cada obra é uma aventura e há sempre uma maneira Encontrar o que é preciso para uma obra de primeira Construirmos céu acima ou até no fundo do mar Qualquer sítio é bom para criar Estamos preparados para a diversão Queremos sempre cumprir a missão Já temos o plano à maquinaria Ninguém para a nossa energia Toca a cor o capacete Toca a cor o capacete Que sejam ideias pequenas ou maiores Qualquer tarefa é para os municonstrutores Toca a cor o capacete Toca a cor o capacete Toca a cor o capacete Papaporo, canta-se, papaporo, canta-se